O Vaqueiro de Luxor É puro luxo Pense bem pra depois não chorar Eu sei que vai doer quando se arrepender Vai querer voltar Olha que tudo bem Faz o que eu posso fazer Se vai deixar quem me ama Quem te adora pra valer Só peço não saia agora Por que ir embora Se ao teu lado é o meu lugar Desliga a cabeça Eu te amo e não esqueça Se sair por essa porta nunca mais eu vou te perdoar E vai quebrar a cara Quando fica cara, cara como a solidão Seu coração vai querer voltar pra mim Vai ver quem ainda me ama Quando se deitar na cama E não me encontrar Aí vai lembrar Foi você Quem quis assim Vem se vem pra depois não chorar Eu sei que vai doer quando se arrepender Vai querer voltar Olha que tudo bem Mas o que eu posso fazer Se vai deixar quem te ama Quem te adora pra valer Só peço não saia agora Por que ir embora Se ao teu lado é o meu lugar Escri a cabeça Eu te amo e não esqueça E se sair por essa porta Nunca mais eu vou te perdoar E vai quebrar a cara Quando fica cara, cara como a solidão Seu coração vai querer voltar pra mim Vai ver quem ainda me ama Quando se deitar na cama E não me encontrar Aí vai lembrar Foi você Quem quis assim E vai quebrar a cara Quando fica cara, cara com a solidão Seu coração vai querer voltar pra mim Vai ver quem ainda me ama Quando se deitar na cama E não me encontrar Aí vai lembrar Foi você Quem quis assim É puro luxo Nada do que eu faço Nada do que eu faço Não me agrada Estou cansado de me humilhar Chega uma hora que o coração cansa E pede pra parar Quando a cabeça pede a razão E sem defesa fica o coração Se dá no público Se dá no público Seu sofrimento E não tem solução E na pernão E na pernão da cigarro e bebida Tô acabando assim Tô acabando assim a minha vida De copo cheio Um vazio no peito Eu sei que não tem jeito Esquecer seus beijos Meu Deus do céu Pra que tanta loucura Se ela não presta Se ela não presta Me jogou na rua Me iludiu pra me levar pra nuvens Mas me jogou no chão Preciso sair dessa Tem que ser antes que eu morra Vou esquecer sua boca E o sabor que ela tem Preciso sair dessa E lhe tirar de vez do coração Com desgosto eu vou vivendo Mas acabo vencendo Essa tal solidão Mas chega a noite Bate um desistinho Uma angústia Um aperto no peito Eu fico louco Me levanto e penso O que devo fazer Com esse sofrimento A minha vida tá uma loucura Uma doença Uma doença Que não vejo cura Tento ser forte Mas me lembro dela E perco a noção Preciso sair dessa E dar amor A quem me dê também Tem que ser antes que eu morra Vou esquecer sua boca E o sabor que ela tem Preciso sair dessa E lhe tirar de vez do coração Com desgosto eu vou vivendo Mas acabo vencendo Essa tal solidão Preciso sair dessa E dar amor a quem me dê também Tem que ser antes que eu morra Vou esquecer sua boca E o sabor que ela tem Preciso sair dessa E lhe tirar de vez do coração Com desgosto eu vou vivendo Mas acabo vencendo Essa tal solidão Vagueiro de luxo No luxo da vaquejada Quando vejo Essa fazenda abandonada Mato cresceu na estrada Por ter algo pico meu Foi aqui onde nasceu meu avô Onde papai trabalhou E o meu filho cresceu E o meu filho cresceu E secou o açude Que era a riqueza da terra Lante no pé da serra Minha velha morada A casa grande Onde a bolha Vão vaqueiro A filha do fazendeiro E a primeira namorada Enferrojou os arames Apodreceu as estacas Não vi o curral das vacas Só moram em fincado Meu cachorro que latia Atrás do galo de raça Morreu só resta a carcaça Dele em cima do cercado Chorei quando vi O carro de boi quebrado As ramas cobrindo arado Bebedouro e estribaria Aqui no passado Eu pequeno abri as cancelas Minha cavalo de cela Paquei já de cantoria Aqui no passado Eu pequeno abri a cancela Minha cavalo de cela Paquei já de cantoria Chama meu vaqueiro Ranca a tampa e manda boi Vaqueiro de luxo Do luxo da vaquejada Enferrojou os arames Apodreceu as estacas Não vi o curral das vacas Só moram em fincado Meu cachorro que latia Atrás do galo de raça Morreu só resta a carcaça Dele em cima do cercado Chorei quando vi O carro de boi quebrado As ramas cobrindo arado Bebedouro e estribaria Aqui no passado Eu pequeno abri as cancelas Minha cavalo de cela Paquei já de cantoria Aqui no passado Eu pequeno abri a cancela Minha cavalo de cela Paquei já de cantoria E essa só escuta quem bebe Vagueiro de luxo Vagueiro de luxo Não me apaixone Porque não faz tanto Pra mim tanto faz Sou capaz de tudo Mas não sou capaz De me dar o amor Que você precisa Eu tenho fama Eu tenho fama E coloca gelo Nas paixões ardentes Eu coleciono Corações carentes Quem se liga em mim Sabe que eu me ligo E vez em quando Eu dou um ar de graça Mas depois me sumo Eu sou tão sozinho Que eu não me acostumo Tá preso alguém Não tem ninguém com mim É puro luxo Não se engane Que eu tenho hobby De descobrir, jura Eu me apaixono Quem busca aventura Mas dificilmente Fico apaixonado Não me cuidado Eu sinto muito Quando entristeço Quem por mim se alegra O meu sentimento É um jogo sem regra Onde o jogador Sabe o resultado Eu tenho fama E coloca gelo Nas paixões ardentes Eu coleciono Corações carentes Quem se liga em mim Sabe que eu me ligo De vez em quando Eu dou um ar de graça Mas depois me sumo Eu sou tão sozinho Que eu não me acostumo Tá preso alguém Não tem ninguém com mim Segura no meu tchê-tchê-tchê Paixão Vaqueiro de luxo É puro luxo Não se engane Que eu tenho hobby De descobrir, jura Eu me apaixono Quem busca aventura Mas dificilmente Fico apaixonado Não me cuidado Não sinto muito Quando entristeço Quem por mim se alegra O meu sentimento É um jogo sem regra Onde o jogador Sabe o resultado Eu tenho fama Me coloca gelo Nas paixões ardentes Eu coleciono Corações carentes Quem se liga em mim Sabe que eu me ligo De vez em quando Eu dou um ar de graça Mas depois me sumo Eu sou tão sozinho Que eu não me acostumo Tá preso alguém Não tem ninguém com mim Ei, meu vaqueiro de luxo Seu garçom Bota mais um aí Que quem bebe é nóis Vaqueiro de luxo Segura no meio Tchê, tchê, tchê Paixão Vou te namorar Reconquistar Mais uma vez A minha ex A minha ex Vou fazer diferente De tudo que a gente fez Oh, minha ex Oh, minha ex Quando a gente se amava Não durava nem um segundo Agora você vai ver Pra fingir o seu ponto G O amor com você vai ser O mais demorado do mundo Vai ser o amor Vai ser o amor Vou te amar De noite a dia E nessa noite fria Vai ser só alegria Vai ser só alegria Vou te namorar Reconquistar Mais uma vez A minha ex A minha ex Vou fazer diferente De tudo que a gente fez A minha ex A minha ex É por isso que eu digo Pode beber Mas beba com sentimento Vaqueiro de luxo É pão do luxo Quando a gente se amava Não durava nem um segundo Agora você vai ver Atingir o seu ponto G Amor com você vai ser O mais demorado do mundo Vai ser o amor Vai ser o amor Vou te amar De noite a dia E nessa noite fria Vai ser só alegria Vai ser só alegria Vou te namorar Reconquistar Mais uma vez Oh minha ex Oh minha ex Oh minha ex Vou fazer diferente De tudo que a gente fez Oh minha ex Oh minha ex Vou te namorar Reconquistar 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 Mais uma vez Oh minha ex Oh minha ex Oh minha ex Reconquistar Não é assim Que a gente faz, quando se desfaz, um grande amor Só penso em chorar, mas me vou arrancar, no peito essa dor Só penso em chorar, mas me vou arrancar, no peito essa dor Eu sofro por alguém, que não é meu, mas que já me pertenceu Fui feliz ao seu lado Eu sofro, mas não choro, por amor É demais pra mim essa dor Te amo, mas sofro calado Vagueiro de luxo Ei, paixão! Garçom, bota mais um aqui, quem bebe é nós! É puro luxo Não é assim, que a gente faz, quando se desfaz, um grande amor Só penso em chorar, mas me vou arrancar, no peito essa dor Só penso em chorar, mas me vou arrancar, no peito essa dor Eu sofro por alguém, que não é meu, mas que já me pertenceu Fui feliz ao seu lado Fui feliz ao seu lado Eu sofro, mas não choro, por amor É demais pra mim essa dor Te amo, mas sofro calado Eu sofro por alguém que não é meu Mas que já me pertenceu Fui feliz ao seu lado Eu sofro, mas não choro Oh amor, é demais pra mim essa dor Te amo, mas sofro calado Ei paixão, segura o vaqueiro E esse é pra você acabar moderno Vaqueiro de luxo Sou o cara que te ama Que te faz na cama ser uma mulher Hoje eu vivo sozinho Seu teu carinho, sem você mulher E hoje eu vivo sozinho Seu teu carinho, sem você mulher Ah meu tesouro Tu não me engana Vivo sofrendo porque não me ama Ah meu tesouro Tu não me engana Vivo sofrendo porque não me ama Já me entreguei na cachaça No banco da praça Hoje eu vou dormir Me apaixão Me apaixonei sem querer Onde está você Não tem que fugir Me apaixonei sem querer Onde está você Não tem que fugir Oh meu tesouro Tu não me engana Vivo sofrendo porque não me ama Oh meu tesouro Tu não me engana Vivo sofrendo porque não me ama Vivo sofrendo porque não me ama Segura no meu tche 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 paixão Vaqueiro de luxo É puro luxo Já me entreguei na cachaça No banco da praça Hoje eu vou dormir Me apaixonei sem querer Onde está você Não tem que fugir Me apaixonei sem querer Onde está você Não tem que fugir Oh meu tesouro Tu não me engana Vivo sofrendo porque não me ama Oh meu tesouro Tu não me engana Vivo sofrendo porque não me ama Chora, chora Pedro Vivo sofrendo porque não me ama Vivo sofrendo porque não me ama Se você quer ir embora Depois que usou Quem conquistou Quem joga fora Não é assim Que se desfaz Um grande amor É... Sonhei pra nós Um amor Pra vida inteira Morre, me abraça Que esqueça É brincadeira Não acredito Que esse fogo Se apagou Esse coração Que bate forte No meu peito Tá falando alto Que esse amor Ainda tem jeito Mas se você partir Eu não vou te perdoar Conta até dez Por favor, pensa direito Todo mundo erra Todo homem tem defeito Mas se você partir O meu defeito Vou te amar Põe as cartas Põe as cartas na mesa E fale a verdade Que eu quero saber Mas se eu estiver errado Me deixe sofrer Pra pagar todo o mal Que causei pra você Põe as cartas na mesa E fale a verdade Que eu quero escutar Mas se eu estiver certo Me deixe chorar Se o amor Passou Minha dor Vai passar Vagueiro de luxo Esse coração Que bate forte No meu peito Tá falando alto Que esse amor Ainda tem jeito Mas se você partir Não vou te perdoar Conta até dez Por favor, pensa direito Todo mundo erra Todo homem tem defeito Mas se você partir O meu defeito Vou te amar Põe as cartas na mesa E fale a verdade Que eu quero saber Mas se eu estiver errado Me deixe sofrer Pra pagar todo o mal Que causei pra você Põe as cartas na mesa E fale a verdade Que eu quero escutar Mas se eu estiver certo Me deixe chorar Se seu amor passou Minha dor vai passar Põe as cartas na mesa Põe as cartas na mesa E fale a verdade Que eu quero saber Mas se eu estiver errado Me deixe sofrer Pra pagar todo o mal Que causei pra você Põe as cartas na mesa Põe as cartas na mesa Põe as cartas na mesa E fale a verdade Que eu quero escutar Mas se eu estiver certo Me deixe chorar Se seu amor passou Minha dor vai passar Vagueiro de luxo É puro luxo É puro luxo Pois é Tá todo mundo perguntando por nós O sofá, a cama, a rede e uns lençóis O banco do carro e toda a cidade Pois é Já faz algum tempo Que a gente não se olha Que não se encontra E não se namora Que demos as costas Pra felicidade Pois é Quem éramos nós Agora como estamos O que era indispensável Agora descartamos Nem parece que um dia Fomos namorados Vagueiro de luxo Pois é O que era bonito Agora ficou feio Nosso amor desgovernado Agora criou freio O que nunca foi mentir Hoje é engraçado Pois é A boca que eu beijei Faz questão de cuspir Que tanto se amarrou Agora quer fugir A indiferença corre Solta de ambas as partes Pois é Precisamos botar a mão na consciência Para de cometer tanta imputência Pra ver se o nosso amor Resiste esse descarte Vaqueiro de luxo É puro luxo É puro luxo Pois é Quem éramos nós Agora como estamos O que era indispensável Agora descartamos Nem parece que um dia Fomos namorados Pois é O que era bonito Agora ficou feio Nosso amor desgovernado Agora criou freio O que nunca foi ridículo Hoje é engraçado Pois é A boca que eu beijei Faz questão de cuspir Que tanto se amarrou Agora quer fugir A indiferença corre Solta de ambas as partes Pois é Precisamos botar a mão na consciência Para de cometer tanta imputência Para ver se o nosso amor Resiste esse descarte Segura no tche 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 Paixão Taqueiro de luxo Alongação Banda mais um aí Que quem bebe é nós É puro luxo Salta de matadeira Não escolhe a hora Chega de repente Só pra machucar Coração chonado Sofre sem demora É punhal no peito Só pra recordar Lembrança de um amor Bota pra chorar 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 Lembrança de um amor Feito tempestade Olhos rasos d'água Coeira da estrada É minha visão Sol do meio-dia O canto da cigarra Ao engaiolar Presa da paixão Lembrança de um amor Arde o coração 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 Arde o coração Aê Boteco É hoje que a cachaça Dá no joelho Vagueiro de luxo A doce saudade A doce saudade Já da tua boca Aventuras loucas Me fizeram crer Que apesar do tempo Todo o mesmo jeito Você no meu peito Fui lembrar pra quê É punhal rasgando o peito Recortar você É punhal rasgando o peito Fui lembrar pra quê É punhal rasgando o peito Recortar você É punhal rasgando o peito Fui lembrar pra quê É punhal rasgando o peito Recortar o quê É punhal rasgando o peito, fui lembrar pra quê? É punhal rasgando o peito, recorta você É punhal rasgando o peito, fui lembrar pra quê? É punhal rasgando o peito, foi lembrar pra quê? É punhal rasgando o peito, foi lembrar pra quê? É punhal rasgando o peito, foi lembrar pra quê? É punhal rasgando o peito, foi lembrar pra quê? Eternamente Quando a saudade apertar Não esqueça que eu estou aqui Meu desejo é te dar muito amor O poço nasceu pra mim Quando a saudade apertar Não esqueça que eu estou aqui Meu desejo é te dar muito amor Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Vagueiro de luxo É puro luxo Você entrou na minha vida De um jeitinho tão bonito Que nasceu um grande amor sem fim Já não quero despedida Não quero encontrar saída Quero você bem perto de mim E pra sempre com você eu sei que vou Vamos viver esse amor eternamente E pra sempre com você eu sei que vou Vamos viver esse amor eternamente Quando a saudade apertar Não esqueça que eu estou aqui Meu desejo é te dar muito amor Você nasceu pra mim Quanto a saudade apertar Não esqueça que eu estou aqui Meu desejo é te dar muito amor Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Eu fui convidado pra correr uma vaquejada Uma disputa acirrada São vaqueiros consagrados Não fiquei classificado Pensei vou perder a fama Quem ganhou foi uma dama Na senha que discutei Eu me apaixonei Pela vaqueira cigana Ali eu fui informado Que aquela menina nova Corre e ganha toda prova É campeã do estado Virou rainha do gado Você tão negra e bacana Meu coração não se engana No seu brilho que cantei Eu me apaixonei Pela vaqueira cigana Tem pegado e foi no mato Sempre que eu não vejo ela Feito cena de novela Penamento seu retrato Mas na ficção de fato Sempre fala que me ama Virou trilha do programa Um filme que atuei Eu me apaixonei Pela vaqueira cigana Tô dormindo na fazenda Uma voz chega e me chama Eu não sei se é sonho ou drama Se é realidade ou lenda Num pátio tem uma tenda Vem no pé da cajarana Sai o velho Flaviana Era sonho e me acordei Eu me apaixonei Virar vaqueira cigana Vaqueiro de luxo No luxo da vaquejada Manda a tampa e manda a bolha Tô dormindo na fazenda Uma voz chega e me chama Eu não sei se é sonho ou drama Se é realidade ou lenda Num pátio tem uma tenda Vem no pé da cajarana Sai o velho Flaviana Era sonho e me acordei Eu me apaixonei Pela vaqueira cigana Eu me apaixonei Pela vaqueira cigana Eu me apaixonei Vaqueiro de luxo Aê trebão No luxo da vaquejada Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado caído no canto da filhadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado no quarto com marca de amor Vestido de seda o seu manequim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquele que tanto te usou Eu também não passo de um tranco humano Sem minha querida Usado, jogado no canto da vida Não sei o que eu faço sem meu grande amor Eu já nem acendo a luz do meu quarto quando eu falo Porque no escuro não vejo no espelho meus olhos chorando Não vou à cozinha pra não ver dois copos vazio na mesa Fazendo lembrar com tanta tristeza Da última noite que nós nos amamos Vestido de seda o seu manequim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um tranco humano Sem minha querida Usado e jogado no canto da vida Usado e jogado no canto da vida Não sei o que eu faço sem meu grande amor Eu já nem acendo a luz do meu quarto quando eu deitar Porque no escuro não vejo no espelho meus olhos chorando Não vou à cozinha pra não ver dois copos vazio na mesa Fazendo lembrar com tanta tristeza Na última noite que nós nos amamos Vestido de seda o seu manequim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um tranco humano Sem minha querida Usado e jogado no canto da vida Não sei o que eu faço sem meu grande amor Tem gente que nasceu e foi pra luchar E eu nasci e foi pra dar luz Vagueiro de luxo Ou vida de sofrimento Oh 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 Se você for num pensamento Oh 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 Só nós dois somos culpados e estamos separados, somos dois errados. Vou beber na vaquejada, três dias fora de casa, fazendo veste e bebendo. Oh, vida de sofrimento. Oh, 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 oh. Não consigo imaginar, como foi assim acabar, se a gente mal começou. Não tem vaqueiro valente, lá não chora quando segue, e seu amor me deixou. Oh, vida de sofrimento. Oh-oh-oh-oh-oh-oh, movida de sofrimento Oh-oh-oh-oh, você só no pensamento Se quiser me procurar, pode um cavalo selar E andar atrás de mim Eu não digo aonde vou Nem a certeza aonde estou Nem pra onde ir Oh, vida de sofrimento Oh, 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 oh Você só no pensamento Oh, 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 oh Onde tudo assim não fosse Passa dias, passa a noite E não vejo outra saída Pensa em parar de viver Acho que é melhor morrer Do que perder a vida Oh, vida de sofrimento Oh, 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 oh Você só no pensamento Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tem gente que nasceu foi pra luxar E eu nasci foi pra dar luxo Vaqueiro de luxo Sinto que eu estou sentindo Que perdi você Se não te dei o todo meu amor E só te fiz sofrer Mas quando vai chegando a noite Aí vem as lembranças E saudade machuca A noite é fria, falta de você Amor é uma tortura Rolo na cama pensando em você Mas você não está Mais uma vez acordei sem você Amor a lhe esperar Mas cai a ficha que eu não vou te ver A dor do peito aumenta e parte o coração Minha companhia é a mesa de um bar O copo e o violão Falta mais uma que quem bebe é nó Sigo sem ruído Jogado na rua Pensando em você Já não tenho paz E não quero viver Com a tua ausência Tudo é solidão Fico sem ruído Perdido no mundo Como um passarinho Que perdeu as asas E ficou sem ninho E nunca mais vai conseguir voar Não sei o que aconteceu Que eu fiquei desse jeito Depois que você me deixou Não durmo mais direito Me iludiu com o seu falso amor Depois disso jogou Esse pobre na rua Se eu morrer Se eu morrer Amor embriagado A culpa é sua Vivo sem ruído Vivo sem rumo Jogado na rua Pensando em você Já não tenho paz E não quero viver Com a tua ausência Tudo é solidão Vivo sem rumo Perdido no mundo Perdido no mundo Perdido no mundo Como um passarinho Que perdeu as asas E ficou sem ninho E nunca mais Vai conseguir voar Vivo sem rumo Jogado na rua Pensando em você Já não tenho paz E não quero viver Com a tua ausência Tudo é solidão Vivo sem rumo Perdido no mundo Como um passarinho Que perdeu as asas E ficou sem ninho E nunca mais Vai conseguir voar dirt Não theaters Vivo sem rumo Fico Vivo sem rumo Adim Vivo sem resum Vivo sem rumo Vivo sem rumo Vivo sem rumo rawd� Wade Fico Continua Da Dout T Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto